Vindo só da cruzela aberta de sorriso, foi de que tal gravou E tocou um reconsertado com esse sangue Você tomou de mim E tocou com desdentamento em meu canto rolar Viver, querer, fazer, que tu me gostaria E me deu pra dor, me deu pra tomar um coração Mas deixa estar Todo castigo que vira galóico chegou de avião Hoje em dia só tem que dizer que é infeliz Reconhece em sua inatidão Mas deixa estar Tudo castigo que vira galóico chegou de avião Hoje em dia só tem que dizer que é infeliz Hoje em dia só tem que dizer que é infeliz Reconhece em sua inatidão A vida, a vida é mesmo assim Quem rir também pode chorar Jamais se decreta o fim Que um grande amor perdurar Enquanto esperança existe Enquanto a vergonça morrer Com o outro e o outro Amar é bom E faz renascente O senhor é um novo prazer Em um novo prazer E faz renascente Com o outro é um novo prazer Você, você são do brilho, A melhor torre este caminho pra me rodar. E pelo primeiro lugar eu vou destruir, Me trocarou uma dor no coração. Atencê estar no cachorro que me agalou, Chegou de avião, Hoje vem o som, tudo dizendo que é infeliz. Reconhecer que sua ingratidão Mas nesse sinal Eu sinto que vinha a galope Chegou a ganhar Tô te sofrindo Dizendo que ia em ver Reconhecer que sua ingratidão A vida, a vida É mesmo assim Quem ainda nem pode chorar Da morte de crento afim De um grande amor perdurar Enquanto esperou-se existir Em casa, a saudade e o olhar Amor é bom Amor é bom E quase nascer Nos tons é poderes Frutar o presente que eu sou Nascer Amor é bom E quase nascer Nos tons é poderes Para a gente me estrazer Amor é bom E quase nascer Nos tons é poderes Frutar o presente que eu sou E o povo como está Na capa, borda no pescoço É o que ficou do lado Enxergar e morrer o som Mas a vida não desce a gente A morte que está por novo Mas a fruta que desgraçou E o povo como está 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 A cor da cação Minha partnerships É a runners Minha� Minha E o povo como está